Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez, dependendo do Senhor. A gente não entende quando as coisas acontecem, como a inspiração vem, eu mesmo não entendo, mas eu sei que o Senhor move de maneira sobrenatural. Eu sei que o Senhor tem sido tão bondoso para conosco e nos mostrado a Tua Palavra. O Senhor sabe que nós não estamos querendo brincar com isso. O Senhor sabe como o nosso coração tem tentado levar isso a sério, porque a Tua Palavra deve ser levada a sério. Ainda que isso corte nossa fama, ainda que isso corte nossos benefícios, eu fico com a Tua Palavra e não abrirei mão dela. Nós temos queimado todas as pontes atrás de nós, para poder sofrer o vitupério de Cristo, para poder sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, agora, nesse momento tão solene, eu preciso do Teu Espírito Santo, ungindo nesta hora, para trazer as palavras em demonstração do Espírito e de poder, para abrir o entendimento a algum irmão que esteja pela internet agora acompanhando, talvez até escondido. Porque Ele sabe que se Ele simplesmente questionar algo, Ele será expulso da congregação, Ele será expulso da sinagoga. Senhor, que eles possam ver que fizeram isso em seus dias. Quando o Senhor estava aqui na terra, o simples fato de falar que andaria com Jesus era motivo para ser expulso da sinagoga, era motivo para seus parentes e amigos se voltarem contra. Nós estamos vivendo isso novamente em nossos dias e nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor olhou para nós e nos achou dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Isso é um privilégio. Nós Te louvamos por isso. Agora abre o nosso entendimento enquanto estudaremos a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom dia aos irmãos. Uma escritura bem conhecida, né? Poderia até citar de cor. Que Deus continue abençoando a cada um. Tem sido para nós um tempo tremendo. Amém. Nós estamos estudando a carta de Tiago, né? Eu estava ali no escritório. E me veio muito forte em meu coração o desejo de trazer algumas verdades bíblicas de forma mais pública. primeiro eu quero deixar claro não estou contra ninguém não estou atacando ninguém eu estou a favor de Cristo Amém. E de Sua Palavra. Amém. Então nós vamos ler alguns textos, né? Tirar alguma dúvida se houver surgirá alguma coisa que você gostaria de perguntar você pode escrever aí rapidinho entrega para um diácono e se der tempo agora a gente responde se não a gente responde no próximo culto. Nós fomos ensinados por muitos anos eu conheci a Bíblia fazem 25 anos e tive acesso a mensagem do Irmão Brana há 25 anos atrás o que para mim foi uma coisa muito boa e para todos eu creio porque foram trazidas a nós muitas verdades muitas verdades bíblicas Atos 2, 38 a Santa Ceia nós tivemos conhecimento dessas verdades não é que foi revelado nós tivemos conhecimento daquilo que estava na Bíblia o fato é que junto com muitas verdades vieram algumas interpretações e eu quero que você tenha paciência comigo meu espírito não é ruim não eu só quero que você pare um pouquinho respira fundo porque é um assunto que para alguns pode ser indigesto no começo como comer erva amarga não é gostoso mas faz bem para o estômago então apenas tenha paciência pega a sua Bíblia porque por toda a minha vida como ministro sempre disse fique com a palavra e eu continuo dizendo para você que você fique com a palavra e eu quero ler um pouquinho bastante nós vamos ler bastante a Bíblia hoje para os irmãos aqui a gente já fez essa conversa com quase todos já tivemos já mostramos então será uma revisão daquilo que já aprendemos nós sempre tomamos Apocalipse capítulo 10 versículo 7 isolado de uma forma de uma forma isolada e aí nós aprendemos a dizer eu vou citar algumas expressões que são comuns eram comuns para nós o sétimo anjo vem revelar os mistérios todos os mistérios de Deus o sétimo anjo revela então a gente volta no texto bíblico e vamos ver se essa afirmação condiz com o texto bíblico o texto bíblico diz nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá eu quero que você preste atenção porque Deus não brinca com palavras Deus não falaria uma coisa agora e mudaria ela depois ele pode acrescentar a sua revelação mas ele não pode mudar cumprir é uma coisa revelar é outra o sentido da palavra é totalmente diferente cumprir é algo como conclusão concluído se eu faço um contrato com você nós assinamos um contrato quando eu cumpri a minha parte aquele contrato está concluído você cumpre a sua eu cumpro a minha quando nós cumprimos aquele contrato aquilo está encerrado concordam com isso então cumprir denota algo encerrado algo concluído é diferente de revelar revelar é mostrar aquilo que está escondido revelar é tirar o véu então são palavras totalmente diferentes com sentido diferente e não diz apocalipse 10 7 não diz revelará os mistérios de Deus então nós já vimos que não é revelará mas é cumprirá não é os mistérios mas é o segredo ou o mistério que aí segredo e mistério são palavras parecidas a bíblia João Ferreira de Almeida coloca como segredo a King James traz como mistério mas ambas traduzem no singular não são mistérios é mistério não são segredos mas é segredo é um não são vários está claro isso? gente vocês são o nosso povo aqui né se não tiver claro levanta a mão fala pastor não está dando para entender desse jeito eu preciso pregar para que as pessoas entendam porque Jesus disse daquela semente que cai à beira do caminho que é a pessoa que ouve a palavra e não entendendo o diabo vem e arrebata a palavra de seu coração por isso você precisa entender Jesus falou isso então irmãos o sétimo anjo quando ele toca sua trombeta ele cumpre o segredo ou o mistério de Deus conforme Deus anunciou aos seus servos os profetas aí então a gente precisa fazer uma indagação o que é que Deus anunciou aos seus servos os profetas do que se trata o antigo testamento do que se trata os profetas o que que eles apontam alguém pode responder pode falar se errar não tem problema para que que os profetas estão apontando para Cristo para Cristo qual é o segredo qual é o mistério que ninguém sabe porque os o segredo do antigo testamento foi manifesto em Cristo Paulo escreve aos colossenses será que eu consigo achar aqui rapidinho Cristo em voz esperança da glória se o irmão Fernando puder ajudar aí se alguém lembrar me ajuda hoje o irmão Jerônimo não está aqui ele também dá umas ajudas também né é a imagem de Deus é colossenses 1 26 você vai entender uma coisa tremenda ele diz assim o mistério que esteve oculto desde todos os séculos quer dizer houve um mistério oculto realmente houve um mistério que esteve oculto e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos tinha um mistério sim no antigo testamento havia algo que estava sendo mostrado em símbolo era um mistério mas agora Paulo está dizendo já foi manifesto aos quais Deus quis fazer conhecer Deus quis fazer conhecer a esses santos ao seu povo não é quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios agora é para nós que é Cristo em vós esperança da glória existe ainda algo que permanece sendo mistério sim Jesus fala desse mistério quando ele diz que o dia e a hora de sua vinda acha para mim me ajudem gente aí se precisa do busca dos mecanismos de busca o dia e a hora ninguém sabe senão o próprio Deus e ele diz nem os anjos no céu eu vou achar aqui rapidinho porque faz parte do assunto não dá para a gente simplesmente pular eu quero ler o dia e isso obrigado fica fica com um mecanismo de busca fácil aí porque vai precisar eu não planejei essa palestra não a coisa o pastor vem maquinando isso não não planejei isso me veio ali no escritório esse desejo e algo dizendo fala isso trata disso porque as pessoas precisam enxergar a palavra é Mateus 24 qual é vamos ler um pouquinho 36 vamos ler um pouquinho antes porque eu gosto de ler o contexto a partir do 30 então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as é interessante porque muitos tentam atribuir esse sinal como a nuvem lá de 63 de fevereiro de 63 veja o que acontece quando o sinal do filho do homem aparece no céu logo depois imediatamente seguindo ao evento aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão as tribos da terra já se lamentaram pergunto 63 são 60 anos 59 anos faz a conta aí até hoje já se passaram as tribos da terra ainda não se lamentaram então não tem como dizer que aquela nuvem é a vinda de Cristo a vinda do filho do homem e eles verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e eles e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta depois dessa trombeta nós vamos ver Paulo fala dela Paulo fala em 1 Coríntios 15 ao som da última trombeta ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos de uma extremidade do céu a outra agora aprendei pois a parábola da figueira quando seu ramo ainda estiver tenro ou e brotar em folhas sabeis que o verão está próximo igualmente quando virdes todas estas coisas sabeis que ele está próximo às portas na verdade eu vos digo essa geração não passará até que todas estas coisas se realizem o céu e a terra passarão mas minhas palavras não passarão mas daquele dia e hora nenhum homem sabe não nem os anjos do céu mas unicamente meu pai é um segredo esse segredo não pode ser revelado ele vai se cumprir e veja não é revelar mas é cumprir exatamente naquela hora fica claro assim amém voltando apocalipse capítulo 10 isso é só uma introdução não sei nem se nós vamos conseguir falar tudo isso nessa escola voltando apocalipse 10 eu quero voltar ao cerne do assunto nós sempre estudamos a escritura isolada mas quando nós vamos ler o texto dentro do contexto e esse é o primeiro princípio de leitura bíblica você não deve tomar embasar uma doutrina em cima de um texto isolado você precisa olhar o contexto daquele texto e o contexto de apocalipse 10 7 você não tem como analisar ela essa escritura sozinha você precisa compreender porque quando você lê apocalipse 10 7 vem a pergunta então quem é o sétimo anjo aí você pode dizer é o irmão Brana assim como poderia dizer que é qualquer outra pessoa na face da terra poderia atribuir isso a qualquer um que viesse com revelações ah mas vejam os sinais eu não estou criticando eu não estou dizendo que os sinais são falsos eu só estou dizendo o seguinte Davi Miranda tem um galpão na sede nacional aqui no Brasil um gigante de um galpão cheio de cadeiras de rodas falecido né Davi Miranda cheio de cadeira de roda maca muleta e testemunhos e testemunhos de cura de ressurreição de libertação esse homem levou um tiro a queimar roupa dois ou três tiros eu não lembro agora a pessoa chegou na hora da pregação com uma arma e atirou nele furou a sua camisa e a bala não pegou nele você vai dizer pra mim que isso não é um milagre você vai dizer pra mim que isso não é Deus Jesus disse demônio não expulsa demônio Jesus disse se os demônios expulsassem demônios a sua casa estaria dividida é Deus agora por conta disso eu vou dizer que tudo que ele ensinou está correto eu não posso dizer isso ele é um homem e cometeu falhas também em sua doutrina admitir isso é tão simples porque agora nós chegamos num ponto em que nós temos que admitir ou é Deus ou é homem porque se é infalível se é absoluto então tem que ser Deus e aí o irmão José Brana está mais correto de todos porque pelo menos ele diz com todas as letras o irmão Brana é o próprio filho do homem encarnado o irmão Brana a mensagem é absoluta eu não creio nisso eu creio que o absoluto é Cristo o absoluto é a palavra de Deus então nós não estamos ah vocês estão contra não não estamos contra nós só entendemos que ele é um homem isso parece ser difícil para muitos admitir é um homem um bom ministro que ganhou almas para o reino de Deus assim como tantos outros assim como ora Robert Steli Osborne Billy Graham levou milhares de pessoas a Cristo muito mais inclusive que o irmão Brana vai ver os trabalhos de Billy Graham sempre realizados em estádios milhares multidões são homens de Deus mas o dom irmãos quando ele vem sobre um homem Deus dá o dom e ponto o que vai ser feito com esse dom não depende de Deus depende de quem tem o dom estão entendendo se ele te dá um dom de cura divina você pode operar esse dom de forma correta e beneficiar a igreja ou você pode junto com esse dom causar um grande estrago mesmo curando enfermos agora o que eu estou falando aqui o próprio irmão Brana falou se você ler leia a mensagem você quer que eu cite a mensagem então vamos citar é só você pega a mensagem os ungidos dos últimos dias ele mesmo afirmou isso o problema é que muitos não nem lê a mensagem que crê discernimento de espírito então a questão é Deus dá o dom o que você faz com o dom é coisa sua você pode fazer isso correto mas você pode causar dano também então você não pode se basear tão somente nos dons tão somente no resultado de cura mas você deve olhar a doutrina isso é ensinamento do irmão Brana veja o que está na palavra ele mesmo fala confira com a palavra se estiver errado fique com a palavra e aí está sendo tão difícil para os irmãos da mensagem obedecer o irmão Brana nisso não nós vamos ficar com o tabernáculo da fé mas gente você já não viu que Deus rejeitou isso vocês não percebeu que Deus rejeitou esse sistema é só ver faz uma análise agora já faz tempo já dá para se analisar de uma forma bem fria sem emoção veja os fatos que aconteceram chegou a um limite na ira de Deus e Deus recolhe chega deu tempo para se arrepender e não se arrependeu será que não dá para ver pelos frutos de guerras e mais guerras agora agora tem uma nova sede sede que é a palavra não capital agora mudou a capital da mensagem no Brasil não é mais Goiânia agora é Campinas eles estão atordoados e a palavra de Deus é tão simples a palavra de Deus nos ensina a amar e hoje eu estou entendendo que é isso mas o assunto isso aqui vai longe o assunto vamos ver o contexto de Apocalipse 10 e para entender o contexto a gente tem que ler Apocalipse 8 9 10 e 11 leia você não precisa interpretar alguém me disse mas vocês ficam interpretando não querido a gente interpretava a gente interpretava antes agora a gente só está lendo só estamos lendo e eu vou ler eu vou por capricho nós vamos ler os capítulos na íntegra primeiro eu quero que você entenda eu falei eu não me programei para essa palestra você tem uma caneta irmão Fernando eu preciso me ver uma uma situação eu quero que você preste bem atenção a gente podia fazer isso num um powerpoint talvez depois eu faça o edit isso né é mas veja aqui eu vou até colocar para gravar aqui porque se cair a gente não perde né vamos ver se está bom assim isso aqui são números é ordinais não é primeiro segundo terceiro quarto é isso irmã Thaís é professora ordinais não é ou seja eles tem uma ordem certo quando eu falo que existe sétimo ele é o sétimo porque ele segue uma ordem antes do sétimo eu tenho que ter primeiro segundo terceiro quarto quinto e sexto isso é óbvio uma coisa é lição aí do ensino fundamental não é é do é do fundamental números ordinais nós temos números ordinais números romanos algarismos é eu me fugi o outro mas enfim o que importa é esse aqui não tem como eu colocar o sétimo se eu estou seguindo uma ordem eu colocar o sétimo antes do sexto antes do quinto antes do quarto concorda ele segue uma ordem apocalipse segue uma ordem cronológica o próprio irmão Brana concorda com isso por isso que eu trouxe e esses dois livros eu não vou me desfazer deles porque aqui está a prova isso aqui irmãos eu falo para os irmãos se você quer refutar sinta-se livre para refutar com a bíblia mas primeiro conheça o que estamos ensinando porque as pessoas estão por aí refutando as coisas sem saber o mínimo do que nós estamos ensinando agora estão blasfemando irmão Brana não primeiro blasfêmia é algo que se faz em ofensa a Deus irmão Brana não é Deus blasfemar contra o Espírito Santo isso sim é um problema quando eu tomo algo sagrado e blasfemo dizer que essa bíblia não vale quase nada como eu ouvi isso está à beira de uma blasfêmia eu quero pedir que Deus tenha misericórdia que isso não tenha soado a Deus como blasfêmia mas isso é grave então aqui eu tenho a mensagem dos selos eu estudei essa mensagem vocês sabem disso desde que eu sou ministro nossas escolas dominicais são ensinando as eras e os selos eu conheço essa mensagem são 25 anos conhecendo essa mensagem então se você vai refutar tenha liberdade de refutar pode refutar nós não desbloqueamos comentário e nada aí nesse vídeo agora mas o faça baseado na bíblia estude o que estamos mostrando não venha com argumentos infantis seja maduro eu estudei essa mensagem para poder ver e falar o que eu estou falando agora você estude o que estamos falando para poder dizer olha nisso aqui vocês estão errados hoje o assunto é sétimo anjo então se alguém vai refutar fica nesse assunto foca nesse cada dia um assunto a hora que você conseguir vencer esse assunto aí nós vamos para o próximo mensagem a brecha parágrafo 24 a brecha entre as eras e os selos a tradução oficial gravações a voz de deus a gravação original pregada no púlpito pelo irmão brana gravação essa que segundo ele foi o anjo quem trouxe para ele no quartinho vocês concordam que ele falou isso a brecha parágrafo 24 e houve um capítulo 4 melhor dizendo de apocalipse e nele de certo modo revelou algo que aconteceria depois de a igreja subir abre o capítulo 4 de apocalipse capítulo 3 é 2 e 3 trata das eras da igreja ensinadas pelo irmão brana como eras da igreja não existe essa expressão eras mas isso é outro assunto eu não vou entrar nesse assunto existe a carta às sete igrejas que estão na ásia certo mas esse é outro assunto vamos devagar né é a cegueira espiritual irmão é quando a gente está diante da bíblia e não quer ver o que está escrito na bíblia isso é cegueira a bíblia está ali nós estamos lendo abra aí apocalipse 4 depois desta depois disso ou seja depois da carta a laodiceia João diz assim depois disso eu olhei e eis uma porta estava aberta no céu e a primeira voz que eu vi era como se fosse de uma trombeta falando comigo disse sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecerem na João Ferreira de Almeida as coisas que depois dessas né devem acontecer então ok até o capítulo 3 ele está tratando com as sete igrejas agora ele vê uma porta aberta no céu e a voz lá diz assim sobe aqui aonde? no céu eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer se apocalipse 2 e 3 refere-se às sete eras da igreja gentílica então apocalipse 4 em diante são eventos que acontecem lá em cima eventos que acontecem depois da igreja irem embora compreende isso? fica claro? mas onde é que o irmão Brana diz isso? você não só crê no irmão Brana? então vamos lá houve um capítulo 4 melhor dizendo de apocalipse de certo modo revelou algo que aconteceria depois da igreja subir você crê no irmão Brana? você que está assistindo é cegueiro espiritual? o irmão Brana está dizendo apocalipse 4 a partir do 4 são coisas que acontecem depois da igreja subir que a igreja sobe no capítulo 3 de apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de apocalipse vê se a câmera pega aqui para que a pessoa veja é o parágrafo não vai está embaçado mas é não vai é o parágrafo 24 pega aí a sua mensagem você vê aqui a brecha desse livro dos sete selos tradução voz de Deus pega aí abre aí só leia a igreja sobe no capítulo 3 de apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de apocalipse ponto só aí como é que pode o sétimo anjo ser destinado a igreja gentílica sendo que a igreja não está aqui nesse período segundo a doutrina do irmão Brano agora é segundo o próprio ensino do irmão Brano aqui olha eu abri a minha bíblia aqui eu tenho apocalipse 4 aqui eu tenho o capítulo 18 e o 19 para você entender aqui está o 4 aqui está o 19 não sei se está dando para ver ali o que o irmão Brano está dizendo é que aqui no 4 a igreja sai da terra ela vai embora e ela só vai voltar aqui no 19 nesse em todos esses capítulos do 4 até o 18 a igreja não está na terra ensino do irmão Brano como é que eu digo que o sétimo anjo é o irmão Brano então a igreja não está aqui como que você pode sustentar algo num período que segundo ele mesmo a igreja não está aqui mas vamos lá vamos a bíblia não é esse parágrafo e muitos outros deixa eu encontrar aqui parágrafo 41 quando os selos são abertos o mistério é revelado desce o anjo o mensageiro Cristo colocando o pé sobre a terra e sobre o mar com o arco celeste sobre sua cabeça ele está citando Apocalipse 10 lembre-se esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda o irmão Brano realmente cria que ele não morreria até o dia da vinda de Cristo e ele cria que ele era o sétimo anjo e ele cria que a igreja subia no 4 e só voltava no 18 e ele diz o anjo está na terra no tempo dessa vinda tanto que ele cria nisso que na mensagem a era de Laodicea ele vai dizer a era de Laodicea é a era mais curta e isso encerra-se esse ano para os defensores porque a era a era mais curta foi a era de Éfeso com 115 anos a partir do ano que vem a nossa era não será mais a era mais curta mas ela vai empatar com a era de Éfeso baseando nos números de irmão Brano ele realmente cria porque na era de Laodicea ele diz que predigo ele realmente não disse profetizo ele foi prudente ele diz eu predigo que em 77 o milênio iniciará Cristo virá isso está no livro das eras que foi inclusive revisado por ele então não foi um simples equívoco no púlpito que pode acontecer foi um livro revisado por durante cinco anos agora vamos ler a Bíblia Apocalipse 8 se passar um pouquinho o horário eu peço perdão já antecipado aos irmãos vocês sabem que não é nosso hábito passar muito se alguém precisar sair para comer alguma coisa porque às vezes pode para aquele passar mal sinta-se à vontade mas eu vou pelo menos encerrar a leitura disso aqui Apocalipse 8 eu vou eu vou tomar da revista e corrigida que assim fica fácil para todo mundo ler a mesma coisa e havendo aberto um momento e havendo aberto o sétimo selo fez-se silêncio no céu por quase meia hora então primeiro entenda ele está abrindo o sétimo selo esse silêncio acontece aonde? no céu é um evento que está acontecendo no céu não diz respeito a terra não diz respeito aqui ao plano carnal há um silêncio no céu e vi os sete anjos que estavam aonde? pode falar mais forte? diante de Deus diante de Deus não são anjos terrenos porque a Bíblia é a categoria quando a Bíblia fala de anjo o anjo é mensageiro esse anjo ele pode ser um anjo celestial nós vemos fala de Miguel Gabriel as hostes celestiais anjos celestiais foi um anjo celestial que visitou Maria dando a notícia do nascimento de Cristo foi um anjo celestial que visitou Gideão o convocando para ser o comandante na guerra contra os Midianitas foi um anjo celestial que visitou Daniel após seus 21 dias de oração e jejum agora a Bíblia fala de anjos terrenos quando ele menciona Apocalipses 2 e 3 aí sim ao anjo da igreja ele nunca escreveu a igreja ele escreve ao anjo a mensagem é dirigida ao anjo da igreja aí sim um anjo terreno mas quando nós lemos aqui esses anjos estavam diante de Deus no céu não não é homem estão entendendo está claro isso não é homem e vi outro anjo ou melhor vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lidadas sete trombetas então quem são esses sete anjos onde eles aparecem eles aparecem aqui após abertura do sétimo selo eu poderia citar até o parágrafo para você mas se você nunca leu os selos deveria ler você que é da mensagem por que você nunca leu os selos você que já não é mais fica tranquilo eu estou dizendo para aqueles que defendem você precisa conhecer o que você defende o que que é esse silêncio o que que o irmão Brana diz sobre esse silêncio o que que ele é o dia e a hora da vinda de Cristo o ensino do irmão Brana então quer dizer que após a abertura do sétimo selo faz esse silêncio que é a vinda de Cristo depois disso então é que os anjos aparecem confira o contexto bíblico com o ensino da mensagem e vê se a conta fecha vi esses sete anjos que estavam diante de Deus e foram lidadas sete trombetas agora eles são anjos trombeteiros e veio outro anjo não é o anjo os sete anjos agora é outro anjo pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve depois depois vê a ordem cronológica vozes e trovões e relâmpagos e terremotos e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las os sete lembra da ordem se você diz que o sétimo anjo é o irmão Brana então preste atenção na ordem vamos admitir que é o irmão Brana por um momento vamos fazer de conta então colocar aqui Brana se é assim tem que ver aqui o preview se é assim então vamos ver a ordem cronológica e ver se isso confere esses sete anjos prepararam para tocar e o primeiro anjo tocou a sua trombeta agora no versículo 7 começam os toques das trombetas eu quero que você preste bem atenção o que acontece com cada toque de trombeta e você responda para você mesmo a pergunta isso já aconteceu? porque tudo isso tem que acontecer antes do sétimo anjo tocar a sua trombeta então vamos lá primeiro anjo toca a sua trombeta e ouve Saraiva chuva de pedras né fogo misturado com sangue e foram lançadas lançados na terra que foi queimada na sua terça parte queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada a terça ou seja um terço da terra queimado já aconteceu? alguém aqui crê que já aconteceu? não, se crê pode falar pastor eu creio foi tal época assim segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa grande ou melhor uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou aí você pode falar ah, isso aqui pode ser um meteoro tá, beleza pode já ter acontecido pode, mas veja o que acontece depois quando esse monte ardendo em fogo cai ele tornou-se em sangue a terça parte do mar gente, um terço do mar pensa aí veja que quantidade que é isso não é brincadeira não, não é um eventozinho não é um eventozinho modesto não é uma coisa que vai abalar a raça humana e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus já aconteceu? se aconteceu eu gostaria que alguém me mostrasse então se eu não estou vendo eu tenho falado com gente, eu tenho falado com pastores desde dezembro mostra pra mim se eu estou me perdendo tem amor onde é que está o vosso amor pela centésima ovelha se eu sou a centésima ovelha vem atrás fala meu irmão pastor Adriano você não está vendo aqui na Bíblia a resposta pra isso eu tenho lutado perguntado para muitos me ajuda a entender me ajuda a mostrar que isso que eu estou vendo está errado a resposta é sempre é fugindo ah, eu vou ver eu vou te dar uma resposta isso é fácil isso aí tem refutação até agora estou esperando a refutação porque não há eu tenho que ser sincero com vocês houve um ministro que me deu uma resposta bíblica que eu não vou citar seu nome nós não fazemos isso e ele diz tão claro como a luz do dia o irmão Brana não é o sétimo anjo aí você diz esse ministro está junto com vocês pregando essa nova doutrina não uma semana depois ele foi para a internet uma semana depois ele sobe no púlpito defendendo o sétimo anjo sendo William Brana por quê? eu não posso julgar motivos não tem como julgar qual é o motivo do outro e eu peço a Deus que ele tenha coragem de dizer publicamente o que ele me disse pelo telefone eu rogo a Deus porque seria uma coisa maravilhosa nós não estamos querendo destruir ninguém nós estamos querendo que todos cresçam nós não estamos querendo acabar com os pastores nós gostaríamos de ver os pastores e enxergar o que está na palavra então eu estou esperando as respostas bíblicas e até agora não vieram quer dizer a resposta bíblica veio está aqui não há refutação contra isso nada podeis contra a verdade senão pela verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará hoje eu sei o que é padecer pelo nome de Jesus Cristo hoje eu sei o que é realmente estar enganado numa doutrina errada e enxergar na bíblia estão atacando não repito não desconsidera o irmão Brana é um ministro que ganhou muitas almas para o reino de Deus espero e creio que Deus há de ter compaixão e ele terá o seu lugar lá mas ele era homem e erro de doutrina não dá para aceitar até os erros pessoais falhas pessoais a gente pode engolir muita coisa mas erro de doutrina não dá eu não tenho condições de subir no púlpito e ensinar algo que eu estou vendo que é contra a bíblia a minha consciência não permite eu parei aonde irmão terminei o nove essa bíblia aqui está se desmanchando já e havendo aberto não a folha virou aqui oito dez e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu no céu uma grande estrela ardendo como uma tocha isso aconteceu me mostre onde aconteceu pode ser que tenha acontecido pode ser que eu esteja enganado e se eu estou enganado eu gostaria que você me mostrasse aonde aconteceu e eu vou admitir que eu me equivoquei nisso e caiu sobre a terra parte do e caiu sobre a terça parte dos rios essa estrela essa grande estrela como uma tocha caiu sobre terça parte dos rios sobre as fontes das águas e o nome da estrela era absinto e a terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas já aconteceu e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte dele se escurecesse vamos ler de novo o quarto anjo tocou sua trombeta foi ferida a terça parte do sol gente não tem como a terça parte do sol ser ferida e a gente simplesmente não perceber um terço do sol reduziria em 33% a luminosidade da terra terça parte da lua a terça parte das estrelas para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente a noite isso já aconteceu e olhei e eis um anjo voar pelo meio do céu dizendo com grande voz ai ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas deixa eu pegar aqui na João Ferreira na King James porque na King James são três ais ai 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 dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar o que são me fizeram essa pergunta hoje de manhã um bom amigo me fez essa pergunta então me responda o que é que são esses três ais a bíblia já disse tem três trombetas ainda tem três o quinto sexto e sétimo anjo e ele diz ai 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 dos que habitam sobre a terra por causa da como que está ali por causa das vozes dos três anjos que ainda hão de tocar o quarto ou melhor o quinto o sexto e o sétimo anjo esses são os três ais isso já aconteceu o quinto anjo tocou sua trombeta capítulo 9 e viu uma estrela que do céu caiu na terra mais uma veja é a terceira estrela concordam caiu uma lá no começo no primeiro no primeiro no segundo a trombeta caiu absinto agora outra estrela caiu do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu fumo é fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra e foi lhe dito que não fizessem dano a erva da terra nem a verdura alguma nem a árvore alguma mas somente aos homens que não tem nas suas testas o sinal de Deus e foi lhes permitido não que os matassem mas que por cinco meses os atormentassem e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem e naqueles dias os homens buscarão a morte isso aconteceu? eu não me lembro se aconteceu eu nem fiquei sabendo o céu escureceu e eu não fiquei sabendo e não acharão procuram a morte e não acharão e desejarão morrer e a morte fugirá deles isso tudo gente está acontecendo antes do sétimo anjo e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra e sobre suas cabeças havia umas como coroas semelhantes a ouro e os seus rostos eram como rostos de homens e tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como de leões eu não vou entrar em detalhes de símbolos estou olhando o texto puramente não vou fazer interpretação nenhuma e tinham couraças como couraças de ferro e o ruído de suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas e o seu poder era para danificar os homens por cinco meses e tinham sobre si rei o anjo do abismo em hebreu era o seu nome Abaddon em grego Apolion passado é já um ai eis que depois disso vem ainda dois ais então está aí irmão seus três ais está muito claro não está cada toque da quinta sexta e sétima trombeta versículo treze o sexto tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus ao qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta solta os quatro anjos que estão presos junto ao rio eufrates e foram soltos os quatro anjos não fazem parte dos sete são outros que estavam preparados para hora dia mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens e o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões e ouviu o número deles e assim viu os cavalos nesta visão e os que sobre ele cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto de enxofre de cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e de suas bocas saia fogo e fumo e enxofre por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens isso é pelo fogo pela fumaça e pelo enxofre que saia de suas bocas porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas porquanto suas caudas são semelhantes a serpentes e tem cabeças e com ela danificam e os outros homens não foram mortos por essas pragas ou os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro de prata e de bronze de pedra e de madeira que nem podem ver nem ouvir nem andar e não se arrependeram de seus homicídios nem das suas feitiçarias nem da sua prostituição nem das suas ladroíces ok seis primeiros anjos tocaram suas trombetas certo? juízo sobre a terra caindo de penca aí o capítulo 10 ele faz uma pausa dos sete anjos e João vai dizer que ele viu outro anjo não é o dos sete entenda bem isso e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem aí eles querem atribuir isso a nuvem de sessenta e três não vou falar sobre essa nuvem hoje esse é para outro dia mas o simples fato da nuvem aparecer foi dia vinte e oito se não estou enganado o Mombrando estava lá naquele a quatrocentos quinhentos quilômetros de distância ele não estava naquele lugar a nuvem aparece em local e datas diferentes uma semana de diferença e quinhentos quilômetros de distância não tem como atribuir e dizer que era no lugar onde ele estava não era isso está descrito nos próprios que defendem eles mesmos admitem realmente não tinha nuvem nenhuma lá naquele dia a nuvem não aconteceu no dia em que ele estava no monte por do sol é só você olhar as datas mas eu não vou entrar nesse assunto hoje talvez num outro dia a gente fala sobre isso e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem por cima de sua cabeça estava o arco celeste o seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo o Mombrando vem e diz esse anjo é Cristo faz até sentido a descrição tinha na sua mão um livrinho aberto pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra aí o Mombrando na brecha ele diz ele dá o livrinho para o sétimo anjo um livro já aberto revelado vamos ver se é realmente se ele vai dar o livro para o sétimo anjo se é o sétimo anjo que vai ter contato com esse livro vamos ver tinha na sua mão um livrinho aberto pôs o seu pé direito sobre o mar o esquerdo sobre a terra reclamou com grande voz como quando brama o leão e havendo clamado os sete trovões fizeram soar suas vozes e sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes eu ia escrevê-las e ouvi uma voz do céu que me dizia cela o que os sete trovões falaram e não escrevas e o anjo não diz aqui que o que os sete trovões falaram ia ser revelado em outro tempo diferente de daniel que o anjo chega e fala daniel isso aqui é uma visão para muito tempo na frente não é para os seus dias aqui ele simplesmente falou cela não escreva mas não falou isso aqui alguém vai vir revelar não está escrito você lê o texto bíblico e o anjo que viu estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou os profetas seus servos repare que aqui não é o sétimo anjo tocando sua trombeta mas é o anjo forte anunciando e dizendo ele vai vir quando ele vier ele vai cumprir o segredo de Deus conforme anunciou os profetas seus servos e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre falou com quem o João vai e toma o livrinho aberto da mão do que do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e fui ao anjo dizendo dá-me o livrinho e ele me disse toma-o e come-o então quem foi que tomou o livrinho foi João o apóstolo João não foi o sétimo anjo não adianta a gente querer torcer o texto gente o texto está dizendo o contrário do que a gente ensinava e ele disse toma-o e come-o e ele fará amargo teu ventre mas na tua boca será doce como mel tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o e na minha boca era doce como mel e havendo comido meu ventre ficou amargo e ele me disse importa que profetizes outra vez a muitos povos nações e línguas e reis para quem que ele está falando isso espera aí para quem para João é João que está escrevendo o livro de Apocalipse mas João representa a noiva representa o irmão branco aí você está viajando na maionese aí você está torcendo o texto bíblico estou mostrando fatos que aconteceram e João relatou o que aconteceu eu comi ele falou comigo aí você vai ver esse versículo vai ter sentido quando você estuda a vida de João João não morreu na ilha de Pátimos ele vai sair da ilha de Pátimos depois vai pastorear a igreja de Éfeso vai morrer vai ser o único apóstolo que morre de velhice realmente depois dali ele ainda profetizou ele ainda pregou para muitos povos para muitas raças línguas e nações ponto em outras palavras o anjo está dizendo para ele João você não vai morrer aqui você ainda vai profetizar muito para povos raças línguas e nações povos nações línguas e reis é simples não é? e foi-me dada uma cana semelhante a uma agora ok o anjo forte ele viu esse anjo forte o anjo forte falou vai vir o sétimo anjo mas não é aqui ainda até agora o sétimo anjo não tocou a trometa concordam? agora então entra Apocalipse 11 e você vai ver o que vem acontecer em Apocalipse 11 foi-me dada uma cana semelhante a uma vara e chegou o anjo e disse levanta-te e mede o templo de Deus e o altar que nele e os que nele adoram e deixa o átrio que está fora do templo e não o messas porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses guarde bem esse número né? quarenta e dois meses e darei poder e darei poder as minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias é o mesmo tempo quarenta e dois meses mil duzentos e sessenta dias equivale a três anos e meio mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco e estas são as duas oliveiras e ele vai dar descrições dessas duas testemunhas que vão realmente ser fazer muito sentido que seja Moisés e Elias pelos tipos de seus ministérios né? essas são as duas oliveiras os dois castiçais que estão diante do Deus da Terra e se alguém lhes quiser fazer mal fogo sairá da sua boca quem é que fez descer fogo do céu? Elias e se e devorará os seus inimigos se alguém lhes quiser fazer mal importa que assim seja morto estes tem poder para fechar o céu para que não chova quem é que fechou o céu para que não chovesse? Elias nos dias da sua profecia e eles tem poder sobre as águas para converter em sangue para ferir a Terra com toda sorte de pragas todas quantas vezes quiserem quem fez isso? Moisés ponto está muito claro está muito tranquilo de se ver isso ah, mas a segunda manifestação de Elias vem para restaurar isso é um outro assunto viu? nós vamos chegar nela aqui está a segunda manifestação de Elias para judeus Malaquias 1 1 é tão simples peso da palavra do Senhor a Israel o Antigo Testamento não foi escrito para gentio gente foi para os judeus o livro de Malaquias não foi escrito para os gentios foi para os judeus uma promessa de um profeta em espírito e virtude de Elias para o povo judeu promessa para o judeu um profeta judeu Elias não é um profeta gentio esse ministério de Elias se manifesta em João Batista Mateus 11 Jesus disse alguém falando que fosse ver do deserto uma cana agitada pelo vento só ler Mateus 11 se vocês querem dar crédito ele está falando de João Batista vocês querem dar crédito este é o Elias que havia de vir 1114 Mateus 1114 aí ele vai dizer ah mas aí a gente pega o ponto ah mas Elias virá e restaurará todas as coisas claro que sim a promessa de Elias para o judeu aqui está Apocalipse 11 está tão claro isso há uma vinda de Elias para os judeus ainda você está entendendo querer jogar isso para gentio é fazer a bíblia dizer o que não está dizendo e fugir da ordem bíblica Deus trata de uma maneira lá com os judeus Deus trata de uma maneira com os gentios como é que Deus trata com os gentios começa no livro de Atos o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes eles foram vistas línguas repartidas entre eles a igreja tem o Espírito Santo repartido entre eles o ministério quíntuplo esses dons operando na igreja mas esse é outro assunto nós vamos se não aí nós vamos até duas horas da tarde onde que eu parei até os seis e quando acabarem o seu testemunho as duas testemunhas a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito e o seu onde o seu senhor também foi crucificado é outro ponto também de estudo depois e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro pergunto eles já pregaram já morreram lá em Jerusalém as duas testemunhas já pregaram não é claro que não aqui o sétimo anjo já tocou sua trombeta até agora nós não lemos que ele tenha tocado trombeta vamos seguir lendo ah vocês estão interpretando não gente você não está entendendo nós estamos lendo interpretação é o que nós fomos ensinados a fazer por todos esses anos agora a gente só está lendo vem seguindo ordem cronológica e os que habitam versículo 10 apocalipse 11 e 10 os que habitam na terra regozijarão sobre eles se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra e depois daqueles três dias e meio o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia subi cá e subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram eu não creio que isso tenha acontecido já assim como todos os irmãos da mensagem não crê também Moisés e Elias não pregaram ainda e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu caiu a décima parte da cidade e no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu é passado o segundo ai aos seus três ai ai amigo é só ler o texto eis que o terceiro ai cedo virá agora passou as duas testemunhas após as duas testemunhas versículo 15 e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso senhor e do seu Cristo depois você pode continuar vendo o que aconteceu vamos ler até o 19 e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo graças te damos senhor Deus todo poderoso que és que era que há de vir e que tomasses o teu grande poder e reinaste após o toque do sétimo anjo e iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos aos teus santos e aos que temem o teu nome a pequenos e a grandes e o tempo de destruírem os que destroem a terra e abriu-se no céu o templo de Deus aleluia e a arca do seu concerto foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva e isso acontece quando o sétimo anjo toca a sua trombeta agora mostra para mim aonde está isso foi ou não foi colocado fora de ordem esse versículo se tornou base para a doutrina do nosso arquivo e o povo ameaçado que creio que estamos no milano eles viram essa ordem isso fala de novo no versículo 15 e o sétimo anjo soou e houve grandes vozes que os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre e sempre e isso serviu de base para a doutrina de que já estamos no milano alguns grupos da mensagem sustentados pela própria mensagem e já dizendo que estamos no milano realmente depois que o sétimo anjo toca a sua trombeta o que vem pela frente são eventos escatológicos do fim o sétimo anjo só toca a sua trombeta após as duas testemunhas nós só lemos gente 8 9 10 e 11 qualquer um que em sinceridade de espírito parar para ler a palavra vai ver que estava cego e agora começa a ver é duro eu disse é indigesto e agora eu estou falando a irmãos que estão talvez vendo isso pela primeira vez é indigesto irmãos eu sei o que muitos já estão passando eu sei o que muitos estão sentindo porque eu senti isso realmente foi muito difícil porque nós fomos doutrinados no sistema numa denominação chamada mensagem essa denominação a mensagem tem muita coisa boa por isso há de se ter um cuidado entre nós não é tudo que a mensagem ensinou que está errado não vocês não estão entendendo há um grande mal entendido nós não estamos levantando contra tudo que a mensagem ensinou ah mas o irmão Brana revelou não o irmão Brana aprendeu e ensinou como qualquer ministro ele aprendeu o batismo em nome de Jesus Cristo já depois de alguns anos no ministério ele inicia o seu ministério como um trinitário ensinando a doutrina da trindade tem várias referências da mensagem ele dizendo oramos para que o Espírito Santo a terceira pessoa da trindade venha se manifestar se você quiser as referências eu te mando porque ele cria na trindade então ele vai ele mesmo conta a mensagem história da minha vida ele tem acesso a ao grupo só Jesus que era um grupo unicista lá que ele conta que ele subiu no púlpito pela primeira vez e foi tomado pelo Espírito Santo e trouxe uma mensagem poderosa ali ele toma conhecimento da unidade da unicidade e ele se torna unicista agora se você é um leitor da mensagem você vai ver que de 63 64 65 ele já tinha conhecido o irmão Levi que era um ex se eu não estou enganado um ex testemunho de Jeová e após ele conhecer o irmão Levi um bom irmão veja eu não estou aqui para denegrir mas ele tinha tendências a doutrina das testemunhas de Jeová após ele conhecer o irmão Levi começa uma tendência na sua doutrina para o dualismo ele começa a criticar o unicismo e levar as pessoas por isso que nós temos tantos grupos da mensagem todos baseados todos eles estão certos todos eles estão pegando pontos da mensagem em alguns pontos o irmão Brana diz que é unicista aí os unicistas da mensagem se agarram nisso em outro ponto o irmão Brana se mostra como dualista os dualistas da mensagem se agarram nisso no ano de 1957 o irmão Brana pregou a mensagem perguntas e respostas sobre hebreus eu não lembro o parágrafo não lembro se é 27, 28, 29 eu não lembro mas se tiver curiosidade depois me procura eu te mostro nessa mensagem ele diz em outras palavras toda a raça humana vem de Adão e Eva os filhos de Adão e Eva são Caim, Sete e Abel Caim, Abel e Sete lá em 1957 ele repete isso na mensagem provando que ele não cria ainda na semente da serpente em 58 eu não sei o que aconteceu alguma influência ou algo ele começa a pregar a semente da serpente por isso é que tem tantos grupos da mensagem hoje eu entendo todos eles estão certo todos eles estão certinho crendo na mensagem só que eles creem ponto que interessa para eles aí tem o grupo da abertura da palavra aqui para o sul eu não vou citar o seu nome mas aqui para Joinville é a sua sede que crê que o anjo forte foi aquela nuvem crê que a intercessão terminou tudo isso baseado na mensagem tudo baseado na mensagem você pegar aqui por isso que eu falei eu não me desfaço da mensagem da mensagem dos selos porque aqui irmãos está mostrando como é confuso você querer interpretar a coisa como é confuso deixa eu ver aqui o sete manjos está na terra no tempo da sua vinda eu vou achar outros pontos aqui tinha pontos que eu tinha eu nunca preguei eu já lia mas não comentava porque era difícil demais não tem como sustentar na bíblia então o que nós estamos fazendo é desfazer do mão branca não não faça isso tenha temor tenha temor nós estamos revendo que ele era homem nós o amamos mas ele era um homem e já partiu já morreu já está morto e se ele morreu em cristo que eu quero crer que ele está em cristo ele ressuscitará junto com todos os outros porque aí eu segui para sustentar a mensagem eu tenho que crer que ele tem que ressuscitar primeiro e todos esses aí como eu falei todas essas linhas de doutrina tem base na mensagem a visão da tenda para quem não sabe procure se informar nós vamos estudar algumas coisas assim sem ódio não estou com ódio no coração eu estou realmente amando os meus irmãos a visão da tenda não cumpriu foi o assim diz o senhor a visão da reunião na áfrica com 300 mil pessoas ele não é eu que estou falando irmão brano nos últimos meses de seu ministério ele afirma que não tinha cumprido é o assim diz o senhor ele tinha dito assim diz o senhor haverá uma reunião na áfrica com 300 mil pessoas quando eu vi eu vejo isso aí entendo a base para os irmãos do play aperte o play a base para ele sustentar que o irmão brano tem que ressuscitar primeiro para cumprir a visão da tenda porque eles mesmo sabem que não foi cumprido aí eles ficam esperando o irmão brano ressuscitar para reunir numa tenda para trazer mais mistérios e esquecem de olhar deuteronômio abra aí e marque na sua bíblia deuteronômio 18 irmãos com a toda sinceridade do seu coração por favor se hoje ouvires a sua voz não endureça o teu coração olhe para a palavra veja o que Deus diz sobre uma profecia sobre alguém usar o assim diz o senhor e aquilo não cumprir isso aqui tranquilizou a minha alma deuteronômio 18 20 mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome que eu não tenha lhe ordenado que fale ou que falar em nome de outros deuses esse profeta morrerá e se disseres no teu coração como conheceremos a palavra que o senhor não falou quando um profeta falar em o nome do senhor se o assunto não se cumprir e nem acontecer esse é o assunto que o senhor não falou entenda a visão da tenda foi dita assim diz o senhor não foi o senhor quem deu a visão da reunião na áfrica com 300 mil pessoas não foi o senhor quem deu quando um profeta falar em o nome do senhor se o assunto não se cumprir nem acontecer este é o assunto que o senhor não falou mas o profeta falou com presunçosamente ou com soberba na joão ferreira de almeida não tenhas temor dele forte né isso aqui me tremeu a base eu disse meu deus eu estava tendo temor de falsa profecia gente não cumpriu é falsa profecia o que cumpriu amém profecia certinho está correto o que não cumpriu vamos ter que chamar o certo de certo e o errado de errado é falso falsa profecia e o meu deus o senhor o todo poderoso fez questão de colocar na minha bíblia na sua também que quando um profeta profetizar e aquilo não acontecer fica tranquilo não tenha temor dele porque não fui eu quem falei então descansa tua alma gente não fique com medo eu sei que há irmãos que estão assistindo escondido porque eu sei como esse sistema da mensagem é cruel eu sei de família pais contra filhos irmão que não fala com o irmão simplesmente por quê? porque estamos lendo a bíblia simplesmente por isso eu sei que isso está acontecendo e eu sei porque quando eu comecei a questionar eu já fui posto para escanteio irmãos eu estava apenas questionando o assunto estudando o assunto eu ainda não tinha conversado com os irmãos todos já teve pastor que subiu no púlpito e fez pronunciamento fora da internet dizendo assim o pastor Adriano não está mais no nosso companheirismo eu fui posto para fora antes mesmo de esclarecer antes mesmo de entender só por questionar só por querer uma resposta então eu sei como o sistema é cruel não tenha medo toda vez que havia uma visitação de anjo toda vez que um anjo chega diante de alguém ele diz não tenha medo porque os homens põem medo ele chega não tenha medo eu venho da presença do Todo Poderoso Glória a Deus Aleluia eu estou aqui me segurando porque isso é um estudo é uma escola não é hora de pregar mas a emoção está demais a emoção é tremenda alegria paz em nosso coração não pense você que estamos arrependidos não as pontes foram queimadas se alguém está arrependido fique em paz se você depois de um tempo não eu vejo que que não é bem assim mesmo eu tinha até pensado que era mas não é eu vou voltar para onde eu estava fique em paz eu não vou ser seu inimigo e eu digo as portas desta igreja sempre estarão abertas para todos que já saíram ou que saírem a gente não quer que saia a gente tem lutado por vossas almas eu tenho orado por cada um de vocês e jejuado por cada um de vocês pela igreja pelos irmãos por aqueles que estão nos combatendo por aqueles que estão atacando sem conhecer a doutrina sem conhecer a palavra porque todos os ataques que estão acontecendo em status em rede social são argumentações de quem não sabe nem o que a gente está pregando de quem não parou para estudar o assunto de quem nem ao menos leu eu falei para alguém eu disse olha eu conheço a mensagem eu sei do que eu estou falando então ao mínimo para que a gente pudesse assentar e ter uma conversa amigável acerca da palavra o mínimo que você faria de bem seria pelo menos estudar o que eu creio para você poder ter argumentação bíblica dentro do que eu creio então eu estudei a mensagem eu sei do que eu estou falando agora você vir falar de algo que você não sabe não perca tempo você vai ficar dando argumento evasivo argumentos que não fazem o mínimo sentido eu não vou citar aqui alguns argumentos que eu ouvi porque se não fica muito claro e vai achar que a gente está atacando e dando indireta mas tem argumento que pelo amor de Deus gente você vê que a pessoa não tem a mínima noção da bíblia eu estou atacando com isso? não eu estou dizendo gente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés é luz para o caminho aí por isso que o salmista diz eu tenho mais entendimento do que os anciãos eu tenho mais entendimento do que veja lá salmo 119 99 é melhor que eu cito a palavra certa aí não corre o risco de citar errado quanto mais o tempo passa mais temor a gente tem com relação a essa palavra salmo 119 versículo 99 diz assim eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores por quê? porque eu sou o cara? não porque os teus testemunhos são a minha meditação eu entendo mais do que os anciãos oh, mas aqui o salmista está se achando, né? não eu entendo mais do que os anciãos porque guardo os teus preceitos que coisa boa você quer saber mais do que o professor? você quer saber mais do que muitos anciãos? começa a meditar a palavra de Deus começa a guardar os preceitos de Deus essa palavra vai te dar a bíblia diz a exposição das tuas palavras eu creio que é o 130 o versículo 101 refriei os meus pés de todo o caminho mal para que eu pudesse guardar a tua palavra não me apartei dos teus juízos por tu me ensinaste quão doces são as tuas palavras ao meu gosto ao meu paladar não é? sim mais doces do que o mel a minha boca através dos teus preceitos consigo entendimento portanto eu odeio todo falso caminho tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho o versículo vamos ver se é esse mesmo 130 a exposição das tuas palavras dá luz dá entendimento ao simples é isso que estamos fazendo hoje a exposição da palavra é o que nós temos feito nos últimos meses a exposição da palavra é ler é estudar é meditar na palavra isso dá entendimento isso dá luz eu estou muito feliz por essa luz não há palavras em meu coração para agradecer ao Senhor como tem sido maravilhoso Deus tem aberto o véu rasgado e tem nos permitido enxergar coisas maiores tem nos permitido dar passos maiores que a gente nunca pensou em dar para entrar na presença de Deus por isso eu tenho incentivado a igreja gente ore mais jejue mais leia mais para que a gente veja essa unção em toda a igreja nós veremos grandes coisas grandes coisas da parte de Deus amém irmã Rubia Deus abençoe o cristão deve ter muita humildade e coragem para reconhecer que errou precisa coragem para reconhecer isso mexe no ego da gente você não tem ideia eu falei ali em Goiânia eu estava conversando com os irmãos ela disse conhecer que errou que se deixou enganar por tantos anos é difícil mas necessário eu disse ali em Goiânia eu fiquei eu fiquei bastante decepcionado comigo mesmo como é que a gente se deixou levar por 25 anos mas depois a gente entende Deus tinha o tempo certo para isso tinha que ser nesse tempo essa luz não viria em outro tempo Deus tem nos dado essa luz no tempo certo então reconhecer que esteve enganado precisa de muita humildade sim irmã Rubia precisa de muita humildade porque mexe no nosso ego é ou não é? meu Deus eu me deixei enganar não você precisa entender que o diabo ele é muito mais experiente do que nós e ele cria enredos junto com muita coisa certa ele põe alguma coisinha errada para a gente não ver então Deus é muito maior do que tudo isso ele vai olhar na sua sinceridade e vai dizer assim no tempo certo você vai enxergar então não tenha medo não tenha medo a palavra de Deus está acima de tudo nós simplesmente desejamos desejamos é deixar todas as coisas de lado e olhar para a palavra e olhar para Cristo combater isso é combater Cristo não queira estar combatendo Deus tome Deus em sua palavra Senhor Jesus eu estou muito agradecido porque tudo isso tem acontecido de forma sobrenatural desde os momentos em que conversamos com cada família que temos assentado agora como igreja o Senhor tem movido de uma maneira que não tem explicação é Deus mostrando é Deus levando as pessoas a entender e simplesmente ler o texto bíblico nós não estamos interpretando nada estamos apenas lendo entendendo como está escrito obrigado nós pedimos perdão ao Senhor por tantos anos que seguimos uma idolatria excessos e pontos que divergem da tua palavra tem misericórdia de nós não nos imputes esses pecados pecados que fizemos sob influência desta árvore chamada mensagem cujos frutos tem se mostrado aí em nossos dias perdoa perdoa as vezes em que nós nos deixamos seduzir pela concupiscência da carne pela concupiscência dos olhos pela soberba da vida perdoa perdoa no Senhor nosso povo tem estado enredado por tanto tempo nós confessamos o nosso pecado e nós rogamos ao Senhor a tua misericórdia o Senhor tem sido tão tremendo conosco em nos permitir ver a luz do momento a luz da tua palavra Senhor que junto com isso todas as bênçãos e promessas da tua palavra sejam derramadas na igreja que esta unção da tua palavra seja transferida à igreja aos obreiros pastor evangelista diáconos todo todo ministério aqui no sul lá no centro oeste no norte em todos os lugares em todos os estados onde há irmãos sinceros se levantando pela palavra possa o Senhor descer com esta unção do alto e aos nossos amados preciosos irmãos da mensagem que nós amamos Senhor nós não fechamos as portas de nossas casas para eles nossas portas estão abertas nós não faremos nenhuma política contra eles nós não lutaremos contra eles nossas portas continuarão abertas as portas de nossas igrejas continuam abertas Senhor para que não momento onde o Senhor possa abrir os olhos a esses amados e preciosos irmãos em Cristo que eles tenham um lugar um refúgio onde encontrar um descanso para suas almas e esse descanso só se encontra em Cristo e em tua palavra Deus unge a cada irmão Senhor para saber como expressar com amor para saber como tratar os outros com amor entendendo que nós não estamos em guerra contra as pessoas mas que nós realmente estamos desejando e orando e amando cada um para que todos vejam a luz da tua palavra usa cada um como instrumento de bênção Senhor em nome de Jesus Cristo amém Senhor que o Senhor vos abençoe 18 horas já estaremos aqui o Senhor permitindo nosso culto de ceia hoje que culto tremendo a Santa Ceia para nós tem um grande significado guarde-se durante esse dia evite discussões profanas santifique-te para a nossa ceia a nós veremos a noite Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo amém